Então, galera, a gente já está no Paraná. Sabia que aqui já é de visita aqui, já passamos? Eu tô ligada, cara. Já saímos de Santa Catarina, já estamos no Paraná. Aqui, ó, meu pai já está aqui, a gente já pegou ele. Beleza. Está todo mundo presinho no cinto. Aqui está o Nicolas Cagezinho. Todo Nicolas Cage. Esse aqui que é vagabundo, que está aqui, ó. Leitado, dormindo. Ah, eu não sei o que, eu só falo. Meia da puma, que eu não sei. Ah, não sei o que, isso que é lá, meiazinha nova. Meia, meia. Meia nova, calça nova. Tênis nova, tudo novo, cara. É minha, meia. Está podendo, hein, mano? Ó, quer ver? É assim, ó. Suba, Felipe Neto, tem a meia da puma! É assim que se vale, cara. Meu Deus, que bosta. Não, é assim? Eu vou deixar o Rafael, ou eu escolher. Não. Se ele vai deixar essa cena ou não. Deixa aí, se o Felipe Neto ver o vídeo, é uma visualização a mais, vai mais. Tá aí, tá ansioso para ir para Londrina? Não, mano, tô muito ansioso, cara. A gente acha que no Paraná é aquele que chega lá no... E tu... A gente chega no Paraná é o quê, rapaz? Bota mil quinhentos, né? Porque ninguém pediu a sua opinião. Mas a opinião deu de graça. Mas eu não pedi ela. Mesmo que tudo é de graça, é, mas é claro, não vale um real. Nossa, você olha aqueles homelos deles. Você é muito eles homelos. Deixa eu dormir, obrigado. Mostra lá o que que tu tá comendo até agora. O que que tu tá comendo até agora? Lá na porta, lá. Bananinha. Ele trouxe uma bananinha de casa para comer. Comeu que nem um camelo. E comemos uma banana. E ainda conseguiu comer uma banana. Olha lá o outro viciadinho em telefone lá, ó. O empresário lá só tá no telefone. Viu o que ele tá falando? Ó, tá falando com a namoradinha, acho que é. Será que é? Não larga o telefone com a namorada. É, viu? Não, é a mamãe. Meu Deus do céu. É minha mãe, cara. Ah, que coisa. Olha a Jana. Aqui, mano, é a Jana, rapaz. Tu tá evitando outro. Tua mãe, ela não é a Jana? Não. Será que é? Já tamo aqui na de Misa do Paraná. É. Ô, cara. Olha ali a Coca-Cola ali, ó. O carro tá cheio de Coca. Não, não, não. Pede pra ele uma Coca. Pede pra ele. Matinho. Matinho. Ei. Tá a Coca-Cola. Não vai perder aquela. O Gê que vai perder na Jana da Praga. Acho que ele não entendeu. Ele não entendeu o que a gente falou. Hã? Um dia a Coca-Cola não entendeu, acho que ele ia me dar a mão a Coca-Cola. Certeza que ele parou, acho que ele entendeu que caiu a Coca-Cola. Olha lá, ficou pra trás, coitado. Meu irmão, tu falou que caiu a Coca-Cola. Olha aí, ele parou no acostamento mesmo, cara. Nossa, que sacanagem. Pra que fazer isso com o Gurim? Eu falei, me dá uma Coca-Cola. Se ele ver esse vídeo, ele vai ver como que eu falei isso. Será que ele vai ver esse vídeo? Acho que vai, sim. Vai ver. Vamos lá pelas casonas, vamos lá. Hoje tu tem que ir. Ei, vem cá, vem cá. Olha ali, para lá atrás. A Sarah disse que tá com saudade, né? Ah, ele tá com essa veia da Sarah. Tenta ver o que ele tá falando. Conseguiu? Conseguiu? Nossa, só tem que tentar pegar a mensagem. Pode ver o que eles falaram. É, só tem que ir no telefone. O meu tio tá lá na frente, mano. Lá atrás, não. Ele parou mesmo, né? Então tá, galera. A gente tá indo pra Londrina aqui. Às vezes eu vou chamando aqui. Porque a viagem é longa. É longa, é longa. Nós estamos longe. Então de vez em quando eu vou voltando aqui para mostrar para nós tudo o que vai acontecer nessa viagem. Olha aí, ó. A prisão do Catraca. Então, galera, a gente tá aqui num posto de gasolina não sei aonde. Onde é que tu vai, ô... Ô, tu tá chavoso, hein, cara? Roupinha nova. Tá louco. Deixa eu ver isso aqui, isso aqui. Olha aí. Esse é o Nicolas Cage. Faz aí o... E aí, tá curtindo a viagem? Não. Não? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tô triste. Por que deu triste? A Sarah não tá junto. Ah, meu Deus. Ele só fala dessa Sarah, mano. Só quer saber da Sarah. É Sarah daqui, é Sarah pra lá e... Pelo menos ela tá mais... Atenciosa com ele. Mandou uma mensagenzinha ali, eu vi, eu vi. Eu vi no celular dele. Eu te amo, ela escreveu. É? Aham. Eu vi. E não foi nada pra vídeo, falando. Isso aí, eu tô triste dele. Hã? Deve, tá todo boa. Mas sabe por quê, cara? Que ela te falou isso? Porque tu tá aí assim, toda arrumadinha. É, ó. Tica andando... É, fica todo largadão. É. É. Aí, galera, paramos agora aqui. É um trânsitozinho nervoso. E o rapazinho, ele quer... Tá com vergonha. Alô, desce do carro. Tu não tem coragem, Sarah. Eu não vou dizer isso agora. Eu tô te vindo, eu falei isso mesmo. Vai, vai, vai. Duvida. Só cuida, vem cá. Desce lá embaixo, eu não vou ficar aqui. Desce lá em cima? Aham. É um Johnny. Quer ver? Olha. Nossa, olha só que bicho, sem noção. Cai e se caga todo aí. Vai aparecer a cobra, eu tô. A fila vai andar, hein? Ô, vai lá e filma ele. Vai lá, corre. Pega o meu celular, né? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Olha o carro ali, olha o carro. Vai lá e filma ele, vai. Um garela. Um garela. Ih, cadão? Tava gagando? Tava gagando? Vamos parar pra mijar, né, Jorge? Ai, tá no meu cochilo. Tá cansado, não? Ó. Vamos dar a Apple Drive. Vamos pro Drift, Jorge? Bora. Vai, desce o carro todo mundo aí. Vai, Jorge, encosta. Vai, Jorge, encosta. Encosta, encosta. Ah, você deu a polícia. Tá escondido pra não gravar ele. Quem? Tá escondido. Mentira, Jorge. Entendeu? O que que deu? Não, correr nessa plantação? Imagina, só que deve ter corte. Deus. Não, não, vai sujar o tênis. O tênis tá limpinho, limpinho. Vou falar e grava ele. Vai, 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 vai. Oi, Jorge. Ô, mijão. Tava cagando, hein? Galera, olha que da hora essa plantação. Cara, que da hora essa plantação. Duvida que eu corro ali. Não, vocês não têm coragem. Mas eu não vou correr de tênis, né? Galera, olha o que aconteceu. Os dois piraram. Piraram o cabeção. Olha lá. Nossa Senhora. Eles tão tudo com roupa... Nossa, eu fecho. Eles tão tudo com roupa novinha. Tão se cagando tudo. Meu Deus, vocês não têm. Vocês tão tudo cagados agora. O que que tá comendo? É bonitinho. Ô, vamos ali. Ô, vamos ali jantar com o tio do caminhão ali, ó. Vamos? Você não falou pra comer? Não, olha lá, ó. Ficamos no trânsito aqui. O caminhão é que tá ali. Vamos lá comer, olha lá, ó. Fazendo a janta, olha lá, ó. Vamos lá falar com ele, não? Vamos lá, né? Lá, ó. Aí, ó. O tiozão ali tá fazendo a janta ali já, ó. Tá lavando a panela. Vamos lá comer? Vamos. Galera, a gente já volta aí. A gente vai lá comer um negocinho com o caminhoneiro ali. Daqui a pouco a gente volta com ele. Aí, rapaziada, ó. Londrina lá, o fundo já, ó. Estamos a 20 quilômetros de Londrina quase chegando. E aqui eles tão acordado aqui, ó. Já dormiram, acordaram de novo, dormindo de novo, acordaram mais uma vez. Foda, né, mano? Lá no banheiro. Isso aqui parece, meu Deus do céu, vai no banheiro toda hora. Então, galera, estamos quase chegando em Londrina. Já volto com o biquinho. Então, galera, chegamos aqui no autódromo de Londrina. Ó, aqui tá o pinguim trabalhando. Ó, tem que achar onde aí que tá os carros, galera. Os carros tão tudo dentro dos blocos aí, ó. Eu não tô procurando, Jorge. Vamos procurar, vamos estacionar aqui e vamos procurar. Mano, Jorge, tô feliz. Vamos estacionar aqui e vamos procurar o bicho. Fala aí, ó, povo. Já tá tudo na área, ó. Isso são horas. Ah, peguei um trânsitozinho meio pesado, né, Marcela? Vamos. Tranquilo? Também de viagem? Vamos ver um junto, Marcela. Aí, ó. Certo? Minha, mano. Vieram tudo junto, agora lascou. Ei, tu trouxe essas pragas, Jorge? Trouxe junto, cara. Trouxe. Não acredito. Ô, onde é que é o nosso box, tu sabe, não? É do lado meu. É aqui do lado? Já tá fechado? É, é só puxar ali, hein. Ah, então tá, eu vou lá pra mostrar pra galera. Aqui, ó, do lado da Maroca ali, ó. Fechou. Boa aí, então. Eu acho que é ali. Valeu. Eu que tirei teu carro do caminhão. Ah, aí sim. Mano, tu tava quando carregou. Tá. Foi na boleia? Foi. É tenso, né? É tenso, balando ali. Aham, o negócio apontava pro céu e eu tive que dar ré ainda, velho. Deu, Felipe? Aham, e eu falei, caramba, vai que dá uma merda aqui, Jorge me mata, velho. Mas deu certo. Fechou. Vou lá mostrar o carro pra galera. Fechou. Então, galera, a gente já chegou aqui, ó, no Autódromo de Londrina, aqui, que vai ser a etapa. Pensa numa pista top, galera. Acho que aqui vai ser um diferencial no mundo do drift aqui no Brasil. Muito top mesmo. Então, amanhã vocês ficam ligados no canal que vai ter, vou trazer tudo certinho que tá acontecendo aqui na etapa, todos os pilotos. Então, já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Já deixa o seu like aí. Muito obrigado. A gente tá quase batendo 300 mil inscritos graças a vocês. Fechou então, rapaziada? Ah, não. Valeu. Fui. Fui.